Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um Vlog Bom pessoal, o vlog de hoje estou aqui com as duas gringas aqui do canal Exatamente, gente Estou aqui com a Mary Mary Hey guys, fala, fala moleques e bonecas em inglês Hey guys, é assim? Guys and... Guys and... Guys and... Como é? Como é? Guys and toys, bonecas Toys, guys and toys Ok, boa, boa, ok E também estou aqui com a Fabi Fala aí, fala mole... Ah, agora tem outro bugado Fala moleques e bonecas em espanhol, castelhano Como? Fala moleques e bonecas em castelhano, espanhol Fala moleques e bonecas Bonhecas e minhecos Minhecos, nossa Chicos e chicas Ok, muito bom Hoje nós estamos aqui, gente, pra fazer o seguinte Pra fazer uma tag de beijo É exatamente uma tag de beijo Vocês já devem estar pensando Besteirinhas aí Mas não, calma Calma, relaxa É um negócio bem de boa Um negócio bem legal Eu pedi perguntas no Twitter Relacionadas a beijo Por que, cara? Eu não sei Mas eu acho que beijo É a mesma coisa no mundo inteiro Né? Nos Estados Unidos Ou na Argentina Ou na China Enfim, deve ser a mesma coisa Ou não É isso que a gente vai ver hoje Tá? Então elas vão falar Coisas sobre beijo Responder algumas coisas que vocês mandaram Aliás, fica ligado Lá no Twitter Porque, mano Juro Tudo que eu peço em vídeo Tudo que eu uso em vídeo Eu peço lá no Twitter Ou no Instagram Então fica ligado Fechou? E ó Já vai deixando joinha aí Bate muito like 100 mil joinhas Nesse vídeo Né? 100 mil Então é isso aí Deixa muito joinha E se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra você sempre receber as notificações E é isso aí Vamos lá Pra primeira pergunta aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual que é a primeira pergunta Qual o lugar Mais estranho Que você já beijou alguém? The place Strange Most strange place Most strange place Let me see Let me see Vamos lá On the subway I think Subway? Yeah Sério? Foi no subway? No, not the store Ah, tá The underground Entendi No metrô Tinha muitos ratos? Tinha muitos ratos? Nossa, que estranho Caraca Cervejando E um monte de rato passando E tal Deve ter sido um pouco estranho Foi onde? Em Nova York? No Ah, em Nova York E como assim? Você se conheceu ali? E ficou ali? No We had a date And then At the end We kissed a bitch Nossa Tipo um filme, cara Nossa Tipo um filme mesmo Eles tiveram um encontro E aí E o fim do encontro Foi no metrô Muito, muito bonitinho O seu caso Tá E o seu O lugar mais estranho Que você já vejou? Em um boliche Boliche Boliche, tipo? Não Não Ah, não? Fiesta 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 Óbvio Um boliche Isso aí Só que não foi uma festa No boliche, não Não Você chama boliche Boliche é a festa Sim Ah, tipo uma social Sim Social, sabe o que é social? Social é uma festinha Tipo uma resenha Ah, festa É, exatamente Isso aí Fiesta, boliche Tudo a mesma coisa Maravilha Muito, muito, muito bom Tá Então O meu lugar mais estranho, cara O meu lugar mais estranho Foi Numa floresta Forest Forest Floresta Enfim Cara, juro Foi numa floresta A gente começou a conversar E tal E tinha uma florestinha perto lá A gente foi lá e ficou Acho que foi o lugar mais estranho Que eu lembro ter ficado com alguém Acho que foi isso Então vamos lá pra próxima pergunta Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Se você quer beijar alguém E essa pessoa tem Putz, como elas vão entender isso? É, mau hálito Bafo Enfim Você vai beijar a pessoa E ela tem o Pedido Pedido Exato O que você faz? Ai Entendeu? Sim Tá O que você faz? Eu disse não Você não beija? Não Não beija? Não Não Ai, caramba Entendi Nem um chicletinho Aparece assim Não Não Ela quer dar um abraço e tchau Beleza Você? Não Não beija também? Nossa Mas e se vocês já beijaram? Já beijou? Aí não beija mais Só um abracinho mesmo Tchau Tchau Entendi Muito bom Eu também Se eu beijo a pessoa E aí a pessoa tá com bapho Se ela vier de novo Eu meio que desvio Dou um abraço E tal Assim Entendeu? Tipo E fico enrolando nessa Até ir ter que ir embora Entendeu? Então eu acho que todo mundo tem a mesma saída Muito bom Vamos pra próxima pergunta aqui Vamos ver Vamos ver Qual o seu estado civil Solteira Namorando Ou na pista Na pista é Como que eu posso explicar? Um na pista A galera tá me ferrando aqui Na pista é tipo Ah Hello, hello Vamos lá Free 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 Bom Estou na pista Entendeu? Tá Qual o estado civil? Single Solteira Solteira Não está na pista Não 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 Beleza Solteira Você? Solteira Solteira Também Beleza Eu tô na pista Brinx Tô brincando Tá Eu estou namorando Estou fiançado De novia Noiva Noiva não Calma Não, pero você chama assim Novia Novia? Sim Quando namora é novia? Sim Caraca Virgínia não pode falar que tá noiva Novia Exatamente Ela é uma noiva que não é noiva Mais ou menos Entendeu? Muito bom Cara, por isso que é legal A gente ver os outros Nas outras línguas Porque algumas coisas Boliche 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 pra mim Se ela fala que Boliche pra mim é boliche Jogou Uma festa Cara, muito legal Bom Então vamos pra próxima aqui Vamos pra próxima pergunta Vamos ver aqui Já se arrependeu De ter beijado alguém? Yes A lot of times Várias vezes? Caraca Que coisa Tá, e você? Sim Já também? Ah, mano Eu não Juro que eu não Não, não Eu já Eu já Já me arrependi sim Tem algumas pessoas assim Mas é que não lembro muito bem Entendeu? Entendeu? Então é... Aconteceu e já foi Entendeu? Então... Ah, quer saber? Eu não me arrependo de ninguém Não me arrependo Tá? Foi, foi Acabou ainda Tá, vamos pra próxima Pergunta Vamos lá Aliás, vocês se arrependeram por quê? Tipo, porque a pessoa era chata Ou não valeu a pena? Porque não beijava bem Não beijava bem Ah, não, beijava bem Ótimo Muito bom E você? Tipo, não quis mesmo Não, gozando Gozando Não foi bom Ótimo Vamos lá Vamos pra próxima aqui Nossa Essa é a melhor pergunta do mundo Quem beija melhor? Americano, brasileiro ou argentino? Calma, antes disso Eu quero perguntar uma coisa Você falou que você vem bastante pra cá Já ficou com algum brasileiro? Já? É Tá, já ficou com algum argentino? Nunca Nunca? Tá E americano já? Ok Então, você Já ficou com algum argentino? Sim Brasileiro? Também Americano? Não Ah, então ok Então a gente tá no mesmo caminho Entre americano e brasileiro Qual que beija melhor? Eu não sei Eu acho que eu prefiro brasileiro Ei, brasileirada Brasileirada Tá beijando bem Por quê? É um toque diferente? É uma chegada diferente? É, eles são mais abertas Eu não sei Ah, as pessoas são mais Tá Aberto Elas chegam melhor Assim, ok Beleza E você é argentino ou brasileiro? Eu prefiro brasileiro Eita Mano Os argentinos Os brasileiros estão mandando bem Bem mesmo Tá, então vamos lá Eu já fiquei com uma argentina Quando fui pro Buenos Aires Já fiquei com uma americana E já fiquei com brasileiras, né? Eu acho que Caramba Eu acho que Brasileiras Na verdade não, né? Porque Na verdade eu tenho que falar americana Porque a Virginia Ela é americana Pra quem não sabe Ela nasceu nos Estados Unidos Então a nacionalidade dela É americana Mas enfim Então quem beija melhor São as americanas Por causa da Virginia Ok? Mas se ela se considera brasileira Brasileira Antes que Enfim, receba alguma ligação aqui Tá, vamos lá Vamos pra próxima pergunta Vamos pra próxima pergunta Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quantos beijos Não ia Quantos beijou em uma noite só? One night How many boys you Kissed? I don't know Maybe two Two When I was young Ah, tá Quando você era mais nova Eu vou botar lá Dois E você? Só uma Uma, uma Eu também Só uma Só Né? Tô brincando, né? Uma vez alguns números Tá, enfim Vamos pra próxima pergunta Porque eu não quero me comprometer Vamos pra próxima aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui Como foi o último beijo? Repetiria o último beijo? Yes Ahn Tá, era americana? Não, era brasileira Brasileira? Tá Você? Sim, eu também Não repetiria? Sim Olha só Tá, e eu também repetiria, né? Porque minha namorada foi a última Dois Dominicano Tá, vamos lá pra próxima Próxima, 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 próxima Qual o seu tipo favorito de beijo? Tipo, melhor beijo, assim Molhado Eu gosto de beijo romântico Romântico O que que é um beijo romântico? É o cara que ele É um gentleman Gentleman É esse negócio Como é? Gentleman Bom, 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 bom E você? Me gusta quando a persona Não sei Quando é romântica E Tiene Cullones Tiene Cullones? Que bom Tá, é Não sei como você diz Chegar Presença Sim Quando ele chega assim Tipo Hey girl Let's go Tipo, um negócio assim, né? Acho que é Acho que é legal Bom Enfim E eu gosto de Eu gosto de garotas que Cara Também tem uma personalidade e tal Eu gosto disso Gosto que uma pessoa tem personalidade Acho que esse é o principal E aí o beijo fica bom também Né? Porque não adianta a pessoa ser ultra bonita Mas vai chegar no beijo É tipo, catastrófico o beijo Então Enfim É isso Bom, gente Então é isso O vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar Muito like Muito, 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 muito like mesmo Como que é like em espanhol? É Gostei Em espanhol Curtida Curtida Deixa muita curtida aí no vídeo Like, né? Então arregaça 100 mil joinhas é a nossa meta Se esse vídeo bater 100 mil joinhas A gente vai fazer aquele vídeo Em que elas vão ver os funks Ok? E vamos ver se o reggaeton lá da Argentina É bom Ou o pop dos Estados Unidos Tem alguma coisa a ver com o nosso funk aqui Fechou? Muito like Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações E fica ligado todos os dias Vídeo meio-dia Duas, seis e oito Segue a gente aqui No nosso Instagram E é isso Valeu Falou e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma